Ei, vamos chamar a Nayanda, né? Nayanda! Ei, tá pronto... Ei, sextou... Vamos ver como é que ela... Ei, se prepara... Tá não, né? Ah, por quê? Fala aí! Ei! Tá roxinha, né? Tá linda! Oi, Siqueira! Ela não vai não, o Lulu foi pescar. Foi não. Rapaz, já pensou. E pescar nada, vou mexer na boca... Vai, olha, olha, olha... Não, eu confio, eu confio nele. Confio, muito bem. Deixa ele aproveitar, deixa ele descansar um pouco. Você sabe qual é isso que ele tá usando? Não. Cartão de crédito. Não, quem? Isso, Siqueira, deixa ele... Um beijo, bom final de semana, viu? Beijo, amor. Deus é bom... E o diabo não presta!